Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de história. Estão gostando da nossa aula? Acho que os assuntos estão bem leves, bem no nosso cotidiano, bem no nosso presente. Aí a gente vai voltando lá no passado, vendo as características e conhecendo um pouco mais sobre as culturas de outras civilizações, de outros povos, de outros períodos históricos, não é mesmo? Sou Jorge Duélito, seu professor. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Grécia e hoje nós vamos ver a cultura helenística. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Aqui nós vamos ver, acompanhar toda a cultura grega, a origem da cultura helenística. Vou sempre falar cultura grega e helenística para a gente familiarizar ainda mais com esses dois nomes que vocês já aprenderam. Quando eu falo de Grécia, eu falo dos helenos. A cultura helenística ou helenismo foi o resultado da fusão dos elementos da cultura helênica grega com a cultura ocidental, destacando-se com elementos originais e marcantes que caracterizou as regiões conquistadas pelo Império de Alexandre Magno, que nós estamos vendo nesse vídeo algumas características das culturas, ou da cultura grega passado e atual. Vamos só dar uma mudada aqui no vídeo para continuarmos a nossa aula. A Hélade é a região entre a Grécia Central e a Grécia do Norte, cujos habitantes, os helenos, emprestaram seu nome à civilização helenística, que se estendeu o Oriente afora, por meio não só de uma língua comum, coiné, mas também através das práticas da educação, do artesanato, do comércio e da escultura. Vamos ver como que era o Império, ou o início, né, do Império de Alexandre Magno. Então nós temos a Macedônia, no início do reinado de Alexandre, na parte mais escura, aqui, nós temos as conquistas de Alexandre, que é essa parte mais em roxo, ou lilás, vai até que o Egito, pega a China, Índia, né, a Ásia, e os territórios sob a soberania de Alexandre, que é essa parte mais escura do nosso mapa. E nós temos as campanhas militares também, que de Alexandre, a expansão de Alexandre, né, de Alexandre o Grande. Então ele vem tomando conta de toda essa região, também com as trocas culturais, levando a cultura grega para as regiões dominadas e também trazendo para a Grécia e para as regiões dominadas as culturas de outros povos. O período helenístico foi marcado pelo domínio deste império macedônico sobre a Grécia e, localizados em uma região ao norte da Grécia, eram considerados bárbaros pelos povos gregos. Liderados por Filipe II, perseguiram, conseguiram conquistar toda a Grécia em 338 a.C., marcando o início do período. Filipe morreu em batalha, mas seu trono ficou para o filho, Alexandre Mag, que ascendeu ao poder em 336 a.C. Alexandre fora educado pela cultura grega e teve aulas com Aristóteles, o que marcou sua trajetória de conquista dos povos do Oriente. Vamos ver como que Alexandre passou a ser conhecido como Alexandre o Grande, porque ele foi o principal responsável pela cultura helenística, que marcou este período. Então, ele vem dominando todas essas regiões, Império de Cassandro, Império Lissímaco, Império Antigo no Monoftalmos, Alftalmos, que vem de olhos, Império Seleuco-Nicato, Império de Ptolomeu, que é os macedônios gregos que dominaram aqui o Egito, Império de Ptolomeu, essa família que dominou o Egito, Cleópatra faz parte dessa família. Então, o Egito foi dominado por essa família e tiveram vários faraós descendentes dessa família ptolomaica. E nós temos os estados sucessores do... Ah, desculpa, aqui os estados sucessores. Nós temos aqui imagens de um soldado macedônico, com as suas armaduras, escudo, o capacete, o nome de elmo, a lança, as sandálias, essas sandálias muito famosas, e o escudo. Também temos as grevas, que é essa proteção que vai até o joelho. Vamos a falange macedônica, que são essa composição de soldados já prontos para a batalha, e uma torre macedônica. Eles construíam esse tipo de torres para conseguir ultrapassar as barreiras e também as fortificações. Além de manter os domínios já conquistados pelo pai, Alexandre rumou em direção ao oriente, conquistando novas terras e fazendo do seu império um império extenso. Após a morte de Alexandre, vítima de uma doença da época, o seu império não se sustentou e foi dividido. Alexandre Magno foi um importante nome no mundo antigo. O domínio macedônico e a expansão de Alexandre o Grande marcaram o que chamamos de período helenístico, que se estende desde a conquista da Grécia pelos macedônios até a anexação pelos romanos. Ao herdar o trono de seu pai, Felipe II, Alexandre procurou manter os domínios já conquistados por Felipe e expandiu seu poder. Foi um viajante conquistador que, por onde passou, dominou os povos e tratou de espalhar a cultura grega grega nas sociedades que conquistou, estabeleceu a forma de vida grega e sua organização social. Então, teve uma influência, não uma ruptura dentro das culturas e dos povos conquistados. Assim, o período helenístico foi marcado pela mistura dos povos conquistados do oriente com a cultura grega. Ao construir templos, as ágoras, que é um termo grego que significa reunião de qualquer natureza, geralmente empregado por Homero como uma reunião geral de pessoas, e também os ginásios por onde passaram a cultura grega, se expandiu. O centro desta nova cultura, o misto dos gregos e da cultura oriental, estava localizada no Egito, na cidade de Alexandria, que teve a maior biblioteca do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria. No entanto, a cultura helenística continuou existindo, pois se caracteriza por ser o resultado da mistura das culturas gregas e dos povos orientais conquistados por Alexandria. Foi através dele que a cultura grega se expandiu, se alastrou pelo oriente. Os povos conquistados por ele conviveram com a cultura grega, assim como os gregos e macedônios conviveram com a cultura local, formando o que chamamos de helenismo. Foi nesse período que a cultura grega, além de se colocar para as sociedades ocidentais, através das ideias, se fez presente também na forma física. As esculturas são grandes marcas da cultura helenística. Elas representam os corpos humanos e são meticulosamente detalhadas a ponto de representarem corpos em movimento. Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos o retrato de Júlio César. Nós temos a Vênus de Médici. Olha a perfeição das esculturas. Eles tinham conhecimento em anatomia, tanto dos animais quanto dos seres humanos. Então, o movimento que eles pintavam e também escupiam é fielmente o movimento da musculatura e até mesmo das veias nas esculturas e nas pinturas que nós vamos dar uma olhada com mais profundidade. Olha aqui o busto de Júlio César. O movimento, a orelha. Olha. A perfeição. Então, eles tinham que ter, e como eles tinham, um conhecimento de anatomia que depois vai ser difundido ou vai ser reavivado com os renascentistas. A Vênus de Médici, a musculatura de Vênus, o olhar. Então, tudo isso é esculpido, né? Com perfeição a musculatura, a estátua de Augusto. Então, nós temos uma perfeição. aqui os detalhes do manto, das roupas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O joelho. Tudo muito perfeito. Então, eles conheciam e vamos ver a estátua equestre, né? De Marco Aurélio, com toda a sua perfeição. O movimento das roupas nessa escultura. Vamos ver algumas dimensões? Olha, o retrato de Cusculo, 33 centímetros, a Vênus, 153 centímetros, 2,8 metros, de Augusto, e a estátua, 4,24 metros, 1,53 metros, né? A Vênus de Médici. Após um longo período de profusão da cultura helenística, uma fusão de diversas sociedades e culturas, grecos, gregos, peças, egípcios, os romanos finalmente conseguiram dominá-los em seu projeto expansionista e acabaram com o antigo Império Macedônico. O helenismo caracterizou-se por apresentar uma arte mais realista, exprimindo violência e dor, componentes constantes dos novos tempos de guerra. A cultura helenística substituiu a concepção clássica de que o homem é a medida de todas as coisas pelo monumentalismo, grandiosidade, né? Também vem retratando o pessimismo, negativismo e relativismo. Os principais centros de difusão dos valores do helenismo e da cultura helenística foram, como dizemos, Alexandria, lá no Egito, com a biblioteca, Pérgamo, fica na Ásia Menor, a ilha de Rhodes, no mar Egeu. O helenismo desenvolveu uma arquitetura onde predominava o luxo e a grandiosidade pela imponência do Império Macedônico. Nós vamos dar uma olhadinha aqui. O farol de Alexandria, uma das sete maravilhas do mundo antigo, localizado em frente à cidade, na ilha de Faros e o altar de Pérgamo, dedicado a Zeus, foi reconstruído no Museu Real de Berlim. Nós vamos ver algumas imagens do mapa da região onde ficavam essas sete maravilhas. A cultura helenística se destacou na arte de escultura, com suas obras monumentais, entre elas, Lau Conte e seus filhos, que estão no Museu do Vaticano, lá em Roma. A Vênus de Milo, a escultura da deusa Afrodite, encontrada na ilha de Milo e que se encontra hoje no Museu do Louvre, em Paris. E a carregadora de água, que está no Museu Capitolino, lá em Roma, também. Então, aqui nós temos o mapa onde pega as principais regiões das maravilhas do mundo antigo, e nós vamos passear durante esse finalzinho de aula nas esculturas que compunham as maravilhas do mundo antigo. A cultura grega vai muito além das esculturas e a arquitetura. Os helenos deixaram um legado enorme para a nossa era, como a filosofia, a matemática, a astronomia, a medicina, que nós veremos na próxima aula, mais sobre a cultura da grega, né? Ou Helena. Aqui nós temos a parte da arquitetura. Deixa eu expandir aqui. Ó, com as suas colunas, com o templo. Nós temos o mausoleo de Alicnarsu, também muito famoso, foi um túmulo. de um rei. Nós temos a pirâmide no fundo, Rhodes, o colosso de Rhodes, uma estátua monumental, grandiosa, em frente ao porto de Rhodes. A pirâmide de Gizé, no Egito, ela era coberta por um mármore branco e no topo dourado. Uns acreditam ser de ouro maciço, ainda não entraram em consenso, mas era branco para refletir os raios do sol, né? Então, você via esses raios por muitos quilômetros. Aqui está o famoso farol de Alexandria, também é um farol que ficava aceso para que as embarcações pudessem encontrar a cidade, se localizar, era altíssima, grandiosa, muito famosa, ficava na entrada da cidade de Alexandria. Nós temos as muralhas de Babilônia, famosa e bastante retratadas também na Bíblia, a história de Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia também são famosos na história, né? Na Bíblia. Então, é a cultura grega que vem estabelecendo a sua a sua dominação ou o seu complemento das outras culturas. Estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela o nosso famoso QR Code. Acesse também as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMEDGV. Vamos continuar com a nossa aula sobre a cultura helenística. Até a próxima!